Vamos balançar o esqueleto? Então meu filho, faz comigo! Mandou me chamar, evangelizar E pede de mim todo o meu amor Ninguém se conhece e jamais se esquece do universo Que às vezes parece longe, mas que se sente estar tão perto Quem é esse que os poetas rimaram tanto em suas poesias Que o canto dos pequeninos faz do sentido e de nostalgia Quem é esse que no sol mostra o seu olhar com intenso brilho Que vemos na rua, nos rios, nas águas da vida, no seu espelho Comigo! Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Mandou me chamar, evangelizar E pede de mim todo o meu amor Mandou me chamar, evangelizar E pede de mim todo o meu amor Eu quero ouvir as mulheres Quem é esse que me chama? Quem é esse que me chama? Mandou me chamar, evangelizar Impede de mim todo o teu amor Quem é esse? Repete! Quem é esse que me chama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que me chama? Mandou me chamar, evangelizar Impede de mim todo o meu amor Mandou me chamar, evangelizar Impede de mim todo o meu amor Agora é fácil! E não para, não! Você que tá em casa... Vai lá meu filho, bora lá Vai na terra Bendirei ao Senhor 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 Bendirei ao Seu nome Ó Senhor, Deus da vida Quando eu quis voltar Não perguntaste onde andei Me trouxeste em Teu colo Curaste minhas feridas E como se não bastasse Preparasse uma festa Sou Teu filho outra vez Bendirei ao Senhor Eu bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Com os braços erguidos Com os braços erguidos Cantando, rezando Bendirei ao Senhor Sorrindo, dançando Bendirei ao Senhor Amando, perdoando Bendirei ao Senhor Morrendo, pulando Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Acelera meu filho Bendirei ao Senhor 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 Com os braços erguidos Bendirei ao Senhor Com os braços erguidos Bendirei ao Senhor Cantando, rezando Bendirei ao Senhor Sorrindo, dançando Bendirei ao Senhor Amando, perdoando Bendirei ao Senhor Correndo, pulando Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Eu sei não